E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zendelibus e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Super Mario Sunshine. No nosso último vídeo, nós pegamos todos os soizinhos aqui da primeira fase, só faltou o solzinho de 100 moedas e hoje pessoal, a gente vai aqui para a nossa segunda fase, né? E a nossa segunda fase fica nesse lugarzinho aqui, rapaz. Sai da frente, Dodi! Nessa fase aqui, ó. Opa, o Mario quase entrou dentro do negócio ali, literalmente, rapaz. E na nossa segunda fase, temos a Harbor Rico, onde nós vamos enfrentar o Gloober Blooper. Beleza, vamos lá então, ó. Vamos ter que seguir por esse lugarzinho aqui mesmo, ó. O bom do Mario Sunshine é que a gente pode pular e cortar caminho, né rapaz? Ah lá, depois a gente ia apertar aqui, ia dar uma bundada nesse lugar, ó. Se a gente quiser subir aqui em cima, mas eu não quero não, meu filho. Volta para cá e vamos descer aqui, ó. Porque como vocês viram, estou cheio de Blubbers aqui, né? Opa! Está aqui, a gente consegue subir lá em cima, Mario? Espera aí, meu filho. Vamos ver se a gente consegue subir lá em cima e conseguimos. Como vocês viram, então, temos Blubbers para todo lugar aqui, ó. Os Blubbers são essas lulas aqui, né? Opa, e tem um mais ali, rapaz. Deixa eu matar só esse político aqui, ó. Muito bem. Vamos ver agora esse mais aqui, ó. Esse mais não, né? Esse M de Mario. Mario do mal. Mario do mal. Salvo aí. E vamos enfrentar o nosso Blubber. Olha o negócio do Blubber saindo para fora ali, rapaz. Eita, nós. O que é isso aí, Mario? Vamos pegar aqui e vamos puxar? Então vamos puxar, então. E começou a batalha, rapaz. Nesse daqui, pessoal, a gente tem que puxar, ó. Um por um desses negócios aqui, né? Ó, pera aí. Opa. Ah, seu filho da mãe. Toma. Ah, seu filho da mãe. Toma de novo. Ih, vai pegar. Ai, ai. Nossa, é complicadinho, hein? Pera aí. Vamos ver se consigo puxar agora uma. Aí, puxa, puxa, puxa. Ó, a gente tem que tirar todas essas coisas aqui para a gente acertar ele, né? Esperar ele atacar de novo aqui, ó. Ataca aí, meu filho. Bom, deu para pegar de novo. Aí, pegamos pelo menos uma. Vai, meu filho, pegue. Isso. Puxa mais uma. Toma. E agora a gente vem aqui, ó, e puxa. Depois que a gente puxar todas aqui, ó, só falta mais uma agora, ó. Vem aqui, meu filho. Ó. Pera aí, meu filho. Calma. Ó, depois que a gente puxar tudo, ó, ele não vai mais conseguir atacar a gente, né? A gente vem aqui, ó, e puxa o narizinho dele, ó. Ha-ha. Ih, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer que nada, rapaz. Tem mais coisa aí, ó, para a gente, ó. Ou dá para vocês fazerem o seguinte, pessoal. Vocês vêm aqui direto e já puxam o nariz dele, ó. Também dá para você fazer isso daí, ó. Muito mais rápido, muito mais fácil. E já conseguimos pegar nosso primeiro solzinho. Muito bem, já volta aí de novo, Mario. Vamos ver que esse episódio 2 nos espera. E no episódio 2 nós temos o surf dos bluppers. Ah, como vocês viram, ó. Nesse ladinho aqui tem uns bluppers aqui, né? Uns... Umas lulinhas, ó. Apenas escolher qualquer um desses aqui, ó. Eu vou escolher o verde porque eu gosto da cor verde. Opa. E agora a gente pode seguir esse caminho aqui de moedas. E a gente tem que entrar dentro daquele lugar lá, né? Que a gente viu lá. E aqui no caminho tem uma moeda azul, hein? Dá um pulinho aqui, ó. Isso. Pegamos a moeda azul. E vamos entrar dentro desse buraco aqui, rapaz. Oh, olá. Você vai andar aqui nesse lugar? Vai em frente e use um dos bluppers. O que você mais gostar. Me mostre o surf dos bluppers e vença o prêmio. Muito bem. Vamos pegar o verde de novo aqui, ó. E agora tem tempo o negócio aqui, né, pessoal? Não podemos perder. Não podemos encostar nessas coisas aí, rapaz. Tomar cuidado. Opa. Eles, inclusive... Dá pra gente andar aqui. Opa. Calma aí, Mário. É o analógico aqui. Você faz pra um lado e vai pro outro, né? Então, beleza. Tomar cuidado aí, meu filho. Opa. E perdemos. Eita, nós. A gente vai na pressa, né? Vamos de novo aí, então, Mário. Dessa vez a gente vence. É que esse analógico aqui, ó. Ele tá ao contrário. Você vira pra... Pra esquerda... Pra direita, ele vira pra esquerda, câmera. Você vira pra esquerda, ele vira pra direita. Agora dá pra gente vir aqui. Opa. Muito bem, Mariosito. Foi aqui que a gente perdeu, meu filho. Calma aí. Opa. 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 Ah, não apertou o ar. Que mentira. Ah, agora eu consegui pular aqui por cima. Ah, como não, rapaz. Ah, tá tirando. E chegamos aqui na linha de chegada. Deu certo? Será? Não deu. Com certeza deu. Vamos entrar aqui pra gente passar o episódio 3. E no episódio 3 nós temos o solzinho que está preso na jaula. Oh, louco. Que tamanho de jaula, hein? Tá lá em cima, lá mesmo. Ixi, Maria, Mário. Tamo preso. Opa. Vamos lá, então. Ixi, agora é a hora da plataforma aqui, ó. Dá um pulinho na cabeça dele. Muito bem. Pula aqui nesse negócio. Ih, pula de novo. Agora sobe, 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 sobe. Aperta o botão B e depois o botão A. Tá escorregando, tá escorregando. Calma aí, meu filho. Vamos pular aqui já, ó. A gente corta um caminhozão. Opa, Mário. É o botão B, meu filho, não o botão A. Calma lá, meu filho. Olha isso. E cortamos um caminho. Beleza, então. Se a gente cortou, tá cortado, né? Sai daqui, silencioso. Opa, Mário. Calma aí. Só porque eu falei que cortamos um caminho, já vamos perder aqui, ó. Pera aí. Olha quanto bicho aqui, velho. Sai daqui, bichaiada. Ó, tem que vir pra cá, ó. Nesse lugar aqui, ó. Opa. Opa. Será que a gente consegue, Mário? Consegue, consegue, consegue. Ih, conseguimos. Agora dá um pulo. Já pega aí, meu filho. Botão B, botão A. Mais um botão B, mais um botão A. Ah, até que tá fácil. Não tá muito difícil, não. Bom. Calha a boca, Mário. Senão... Não tá muito difícil, não tá muito difícil. Fica difícil do nada. Espirrar a sagueta nos bichos. Calma aí. Que negócio vai dar pra gente aqui, ó. Ah, vai dar essa bombona pra cima. Eu não quero não, hein. Ou será que a gente pega? Ah, não vou pegar, não. Chapa lá. Por que você não pegou, Mr. Zender? Ah, não. Muito trabalho, cara. Vamos do jeito normal mesmo. Aí, estamos quase chegando. Opa. Tem que tomar cuidado com esses ventos aí, né, cara? Toma. Opa. Toma. E conseguimos. Olha o solzinho aqui, ó. Esses sóizinhos aí estão rápidos demais, hein. Já pegamos três em dez minutos, rapaz. Vamos ver se a gente consegue pegar mais todos aqui, ó. Olha lá, o segredo da torre rico. Muito bem. Agora que a gente ia precisar daquele outro negócio, né? Vamos ver se a gente consegue mais um bucal diferente. Ah, turma olhando lá pra cima. O que vocês estão olhando aí pra cima, meu filho? Oh, parece um pouco difícil pra você subir lá em cima com esse noodle. Mas tem um negócio suspeito lá em cima daquela torre. A propósito... Será que alguém consegue subir esse lugar? Ah, eu consigo se eu tiver o negócio certo, meu filho. Ó, aqui a gente tem um simples, né? Mas eu quero outros. Aqui eu já tenho, já. Dá pra gente subir com esse noodle normal aqui, será? Olha que eu vou tentar, hein. E aqui pra baixo a gente vai pra onde? Eu lembro que tem uns negócios aqui, meu filho, que dá pra gente subir aqui em cima. Olha isso daqui, falei pra vocês, ó. Dá pra gente subir aqui em cima. Será que tem um noodle diferente aqui, ó? Se não tiver, eu já vou lá pra lá. Ah, tem sim, rapaz, mas ele está desativado. Ah, não! Ah, ele tá desativado. Dá pra gente usar agora. É apenas um holograma. Bom, então se não dá pra gente usar, vou fazer o quê? Eu vou pegar essa moedinha azul pra gente. Já temos sete moedas, rapaz. Eita, aí sim, hein. Opa, calma aí, Mario. Você tá muito com pressa, meu filho. Pula aí. Opa, pula aí, eu disse. Pula aí. Sobe aqui em cima, por favor. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Dá um pulão. Dá outro pulão. Eu vou pegar carona por esse lugar aqui, eu acho, ó. Água nesse bicho. Nossa, tem um negócio de ponta cabeça aqui. Tem um bicho de ponta cabeça aqui, ó. Olha aquilo ali, ó. Então tá bom, né? Pula aí, Mario. Opa. Eu disse pra tu pular, Mario. Pra tu pular. Pra tu pular, pra tu pule. Pula aí, meu filho, por favor. Tem como você vir aqui, ó? Ah, tem, tem. Quem já jogou tem, tem aí, ó? Olha isso. Que filha da mãe ligeira do silencioso. Opa. Olha, consegui ainda. Eu quero cair aqui, ó. Nessa moeda azul. Mais uma moedinha azul pra gente. Toma cuidado com esse vento aí, Mario. Opa. Não, 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 não. Sai daqui. Opa, Mario. Calma. Ah, dá pra gente subir lá em cima, né? A gente tem que ter o negocião lá, né? Ah, deixa pra lá, Mario. Só entre aí nesse lugar secreto mesmo. Opa. E chegamos em mais uma sessão de plataforma. Olha isso, que legal. Bom, vamos lá, né? Se a gente tem que passar, a gente tem que passar a fazer o quê? Pula aí, Mario. Opa. Calma aí, tá com muita pressa, Mario. Calma aí. E dá um pulo. Ó, tem uma vida pra gente ali já, ó. Pula aqui. Pega a vida aqui. Calma aí, eu disse pra você pegar a vida, Mario. Pegue a vida, meu filho. Isso. Muito obrigado. Opa. Pula aqui. Pula aqui. Suba aqui. Opa. Calma aí. Calma, calma. Tadadadam, pam, pururum, pururum. Isso. Pula aqui. Pula de novo. Será que tem alguma vida nesse esprego aqui, ó? Só vou fazer isso porque eu tenho tempo, né? Vamos brincar. Vamos brincar. Não precisa ter pressa. Não precisa de ter pressa. Aqui não tem nada. Vida, 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 vida. Olha, tem uma vida lá, tá vendo? Bem longe ali, dá pra gente ver, ó. Olha a ganância. Ixi, Mario. Tô vendo que eu vou ter que ser obrigado a pegar aquela vida ali, hein? Como diz o Chaves. Prefiro morrer do que perder a vida. Calma, calma. Ui, ui, ui. Pula, pula. E pula de novo. Olha aí. É só a ganância. Calma aí. Nossa, que coisa de louco esse lugar aqui, né? Olha o tamanho dessa plataforma aqui, girante. Gigante, ó. Já dá um pulão aí, Mario. E vamos conseguir pegar esse solzinho de primeira? Ah, eu não acredito. Ok, de primeira pegamos o solzinho aqui nessa plataforma. Que legal, velho. Olha. Estou surpreso. Bom, Inês, nós temos o retorno do Blubber Gubber. De novo o bicho, velho. Ah, agora ele tá ali, ó. Será que a gente tem que vir pra cá de novo? Ah, ele tá em outro lugar ali. Outra plataforma, eu acho, hein? Vamos vir por aqui mesmo, Mario? Qualquer coisa, se a gente precisar ir por lá, a gente vai. Essa música é muito legal, velho. Muito bem. Vamos vir aqui de novo, ó. Nesse lugarzinho aqui mesmo. Dá um pulão aí, senhor Mario. Cadê o negócio? Vira, 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 vira. Ah, ele tá bem ali, ó. Ah, tem um negócio ali. Mas ele tá transparente? Ah, ele tá transparente. Não dá pra gente ir ali, então, ó. Vamos ter que arranjar outro jeito, Mario. Ah, dá pra gente subir aqui. Ah, dá pra gente pular ali, eu acho, meu filho. Opa, opa, calma. Tá com muita pressa aí, meu filho. Aquele novo... Aquele novo negócio ali embaixo, pessoal. Tá vendo? Vermelho lá, ó, pra gente pegar. A gente vai abrir na próxima fase, né? Na quarta fase, se eu não me engano. Mas vamos tomar cuidado aí. Vamos com... Não com muita pressa. Ah, seu filho da mãe. Tá ferrado. Dá um pulinho. Pega o narizinho. Ah, mano. Sai daí, velho. Ô, cacetada. De novo. Dá um pulinho. Pega o narizinho. E só puxe. Puxa, puxa que puxa. Olha lá, o... O Nuzel fica falando pra mim achar outra forma de lutar com ele. Eu vou lutar desse jeito, cara. Calha a boca. Toma aí. Dá um pulinho aí. Ah, quando ele tá com a cara suja, ele não deixa eu fazer isso. Tá vendo? Só se ele tiver com a cara limpa. Ai, ai. Agora ele me pegou porque o negócio tava aqui, né? Gó... Toma. E agora a gente puxa o nariz dele, ó. Ah, rapaz. Pensa que aqui é... É novato? É não. Ô, louco. O solzinho tava lá no céu, lá em cima, rapaz. Vixe, Maria, hein. E bora pegar esse solzinho, então. Eu acho que dá tempo da gente pegar mais um solzinho aqui, ó. Vamos ver se esse solzinho é muito difícil, ó. Solzinho de número do nosso episódio 6. As moedas vermelhas sobre a água. Vixe, esse daqui é muito difícil, rapaz. Nossa, eu lembrei. 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 Ó, vamos ter que apertar o botão vermelho aqui, ó. E as moedas vermelhas vão aparecer. E a gente vai ter tempo, se eu não me engano, pra pegar essas moedas vermelhas, hein. Assim como nas fases de plataforma. Então, Mario. Vamos lá, meu filho. Pegue as 8 moedas vermelhas antes que o tempo acabe. Vamos vir aqui no nosso verdinho de novo. Opa. Eu acho que tem que seguir essas moedas aqui, tá vendo, ó. Opa. A gente vai seguindo certinho. A gente vai conseguir todas rapidinho. Vai virando aí, Mario. Ó, mais uma moedinha aqui. Não peguei. Calma lá, Mario. Volta, ele não caia. Ah, ele bateu ali fora, né. É, 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 tem um limite ali da fase, né. A gente não pode... Nossa, eu saio da fase? Ai, é só isso. Eu saio da fase quando eu morro. Beleza, então. Então é assim, então, que funcionam as coisas? Então tá bom, então. Vamos voltar aqui de novo, ó. Segunda tentativa. Vamos ver se a gente consegue agora. Toma. Se a gente conseguisse pegar todas as moedinhas certinho aqui, né, cara. As amarelas também a gente ia fazer sem moedas. Facinho, facinho. Só que deixa pra lá. É muito difícil. Ó, abra um caminhãozão aí, ó. Mariozito. Não peguei de novo, rapaz. Ah, não. Tá de brincadeira comigo? Calma aí. É que é chatinho mesmo aqui, pessoal. Não é fácil não, ó. Ah, agora eu consegui. Agora eu consegui. E eu lembro que tem um lugar pra gente pular aqui, hein. Olha, falei? Olha, olha, olha. Olha isso daqui. Ah, mano. Vamos ter que pular certinho ali, ó. Ó, dessa vez agora, ó. Eu vou pular de lado aqui, né, ó. Vim pra esse lugar e pular aqui, mais ou menos, ó. Dá um pulinho, Mario. Isso. A gente desvia do barco daí, ó. Agora pega esse. E agora... Opa! Querendo me pegar aí, rapaz. Cadê a moedinha? Ué, cadê a moeda? Vire aí, Mario. Ah, a moeda tá no meio dos barcos. Opa! E passamos do lado da... Do pilar ali, né. Quase pega a gente, ó. Agora vamos voltar pra cá, ó. Que a gente vai ter que pular certinho ali ainda, ó. Pera aí, Mario. Vou dar um pulito. Ô, louco, rapaz. Finalmente. Nossa, eu morri de cada forma que vocês nem imaginam, pessoal. E é isso daí. Eu vou vir aqui na frente, ó. Pra gente terminar o vídeo aqui, ó. Tá bom, pessoal? O vídeo é ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês gostem dos meus próximos vídeos. E eu espero que vocês fiquem bem. Falows. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.